Música Você pode estar se perguntando que tipo de diversão acontece no Ensem Feriados. A gente sabe que não é fácil lidar com tantos dias úteis. Mas não se preocupe, se o assunto é entretenimento, a TV Uva pode te ajudar. Prepare a agenda, porque tem programa para todos os gostos. Está no ar o A Dica É. A relação conturbada entre o conhecido psicanalista Jacques Lacan e a filha é tema da peça Um Pai. O monólogo é baseado no livro de mesmo nome e encenado por Ana Beatriz Nogueira. A montagem está em cartaz de sexta a domingo, às sete e meia da noite, no Centro Cultural Banco do Brasil. A nação zumbi chega ao circo voador com repertório variado. No palco, canções que fizeram sucesso ao longo dos 20 anos de carreira se misturam a músicas do álbum mais recente da banda. As apresentações acontecem de sexto e sábado, nos dias 13 e 14 de março. Quando fica cicatriz, fica difícil. A Cidade Maravilhosa completou 450 anos. E para conhecer um pouco dessa história, voltamos ao passado, com a exposição O Rio de Janeiro de Debré. Diversos quadros do artista francês retratam a arquitetura, as vestimentas e situações do cotidiano no início do século XIX. A mostra está no Centro Cultural Correios, de terça a domingo, de meio-dia às sete da noite. E se, de repente, não fosse mais possível lembrar de nomes, palavras ou endereço de casa? O drama e a agonia de uma doença incurável fazem parte do longa Para Sempre Alice, uma das estreias da quinta-feira, 12 de março. Alice Howland vê tudo o que construiu ao longo de 50 anos desmoronar, após ser diagnosticada com Alzheimer. Fragilizada pelos sintomas, é hora de enfrentar os conflitos dentro de casa, enquanto tenta reaprender a viver a própria vida. O filme, que rendeu o Oscar de Melhor Atriz para a Julianne Moore, também conta com outros nomes conhecidos de Hollywood, como Kristen Stewart e Alec Baldwin. Comédia, ação, um pouco de romance e muita trapaça é o que pode se esperar de golpe duplo. Will Smith é um experiente vigarista que se envolve com uma novata criminosa. Até onde essa dupla é capaz de ir em busca de dinheiro? E uma curiosidade, o longa teve um orçamento de 100 milhões de dólares e marca a segunda parceria entre o ator Rodrigo Santoro e os roteiristas e diretores Glenn Ficarra e John Record. Outro trapaceador chega às telanas na comédia policial Mordecai. O filme mostra as confusões que o negociador de artes, Lord Charlie Mordecai, se mete na investigação do roubo de uma pintura valiosa. Situações inusitadas estarão no caminho de Johnny Depp até o personagem desvendar esse mistério. Adaptado dos livros para o cinema, o longa foi feito a partir do último romance da franquia literária do escritor Bonfiglioli. Os destinos de um famoso jogador do Inter de Milão e de uma jovem se cruzam no livro Vai Sonhando. Rubem sofre uma fratura grave e é levado à sala de cirurgia de um hospital. Durante a recuperação, passa a receber os cuidados de Daniela. O romance começa a surgir, mas a fisioterapeuta esconde um segredo e terá que lutar para guardá-lo. Tânia Calil e André Garolli interagem entre as emoções e expectativas de cinco diferentes personagens. A peça Dez Encontros está em cartaz no Teatro Folha, em São Paulo. Sexta-feira, às 9h30 da noite, sábado, às 9h e domingo, às 8h. Poxa, eu não queria grana mesmo, não queria, mas... Por favor, vai, dá uma graninha aí. Metamorfoses, o papel no acervo da caixa, une desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros. A exposição está aberta de terça a domingo, das 9h da manhã às 9h da noite, na Galeria Vitrina, em Brasília. Completando 30 anos de estrada, a banda Biquini Cavadão agita a capital mineira com a mesma energia de sempre. O show acontece no Chevrolet Hall, no dia 14, às 10h da noite. O programa chega ao fim, mas a diversão está só começando. Fique conectado através das redes sociais para saber tudo o que rola na TV Uva. Aproveite bem o fim de semana e até a próxima! Você pode estar se perguntando... E o de janeiro de Debrê? Eu não gostei. Fique conectado... Nossa! Fique... Que lutar para guardar... Casa! O drama... E a... Caraca, que fala de... ...diversidade. Caraca, que fala de... Caraca, que fala de... ... ... Tirado para guardar... ... ...